Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta, vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus, Ele planejou uma vida dessa para você, tá? Por favor, compartilhe esse vídeo e dê seu like, é muito importante para mim. Bem, hoje eu vou contar uma história de um homem, mas olha, ele era muito preguiçoso, hein? Vamos lá? Ele morava num certo vilarejo e numa certa manhã ele caminhava numa propriedade particular quando ele avistou um pé de laranjal e decidiu pegar algumas. Eu só sei te dizer que quando o dono, o senhorinho da propriedade, observou, viu que tinha um homem pegando as suas laranjas, gritou bem alto, o que é isso? Pega ladrão, pega ladrão, está furtando. Então, na minha propriedade, o sujeito ficou assustado e saiu em debandada. Mas ele correu muito, mas estava contando com tanto medo que acabou se escondendo no meio de uma mata. Algo ali na mata chamou sua atenção. Ele encontrou uma raposa que tinha apenas só duas pernas, duas patinhas, as duas patinhas de frente e não tinha as patinhas de trás. Ele ficou pensando, poxa, como que essa raposa conseguiu viver assim? Meu Deus, tadinha dessa raposa. A raposa só tinha duas patinhas da frente. Não conseguia correr e nem muito menos caçar. Além disso, a raposa se tornaria uma presa muito fácil para qualquer animal carnívoro. De repente, via um leão indo ao encontro da raposa, com um pedaço de carne em sua boca. O homem, que estava vendo aquela cena, teve muito medo e correu e subiu numa árvore. E sabe, a raposa ficou lá, na dela, e ficou ali esperando o leão chegar. Então, o homem ficou observando aquela cena, muito espantado, e viu o leão deixar um pedaço de carne para a raposa. De fato, o leão não queria devorá-la a raposa e nem a carne que trouxe para a raposa. Ou seja, ele queria alimentar a raposa. O homem ficou tão feliz porque ele entendeu aquilo como se fosse Deus dando um sinal para ele e pensou na vida. Poxa, Deus, sempre tem um plano para cuidar das suas criações. Então, o homem começou a acreditar que aquele plano também era um plano de Deus na vida dele, daquele homem. Sabe o que o homem fez? Ele procurou, então, um lugar na cidade bem movimentado, onde as pessoas pudessem vê-lo. Então, ali no chão, se sentou e ficou horas e horas e horas e horas ali esperando alguém que fosse alimentá-lo. Assim como aquele leão alimentou a raposa. Mas ninguém apareceu e também ninguém o ajudou. Imagina quanto ele ficou aborrecido e chateado e com muita fome. Ele se levantou e voltou a caminhar e se esbarrou num homem considerado um sábio naquela região. O homem não perdeu sequer essa oportunidade para falar com esse sábio. E ele contou a cena que a tinha presenciado. O leão e a raposa e o final ele questionou. Poxa, eu pensei que aquilo fosse um sinal de Deus para mim. Como é que pode todo poderoso ter piedade daquela raposa, mas não demonstra nenhum tipo de piedade por mim? O homem sábio respondeu, meu amigo. E o que aconteceu? O homem sábio, ele, eu vou chegar um pouquinho perto da tela. O homem sábio respondeu, meu amigo, Deus tem sim um plano para cada um de nós. Mas, meu filho, você interpretou de forma errada o sinal de Deus. Ele não quer que você seja igual a raposa. Não! Ele quer que você seja que nem um leão. Você sabe, nós muitas vezes agimos da mesma forma. Oramos, pedimos para que Deus torne as coisas mais fáceis. Para a gente não é... Não é verdade? É, é verdade. A gente sempre pede facilidade para Deus. Quando certo seria a gente pedir, orar, pedimos para que Deus nos desse força e sabedoria. Isso mesmo. Força para que a gente pudesse sempre vencer o cansaço e principalmente a preguiça, o comodismo. E sabedoria para que a gente pudesse entender que a alegria, a verdadeira satisfação, não como somos abençoados, mas sim quando nós tornamos, tornamos, né, uma benção na vida de alguém. E, entendeu? Mais ou menos, a ideia desse vídeo se torne benção na vida de uma pessoa, entendeu? Você gostou desse vídeo? Compartilha. Eu te encontro no próximo vídeo.